E aí, como é que vocês estão? Galera, mais um vídeo aqui no EFootball 2024, vamos conferir aqui a atualização semanal Mbappé e Cristiano Ronaldo no POTW, grande POTW aí, a gente já tinha comentado na previsão, né, que poderia vir o Mbappé, poderia vir o Cristiano Ronaldo Pelo jeito vieram os dois juntos, bem, bem forte essa caixa aí do POTW, principalmente pra quem tá montando time ainda Galera, é o seguinte, quem é inscrito aqui no canal, tô ligado que já chega deixando o like Quem não foi inscrito ainda pudesse se inscrever, fortalece no like, me ajudar a compartilhar esse vídeo Agradeço demais, mano, lembrando que a gente tem um grupo no WhatsApp pra membros apoiadores Quem quiser participar, só virar membro aqui do canal, tem um botãozinho no YouTube, seja membro, de vez em quando ele aparece como aderir Você assina aqui no canal, manda seu WhatsApp nos comentários, que a gente já adiciona lá no grupo Pelos comentários a gente sabe quem é membro e quem não é Ou, você pode virar membro patrocinador aqui do canal e procurar o link do grupo na aba comunidade Tem uma postagem na comunidade com o link do grupo, e essa postagem só aparece pra quem já é membro do canal Como vocês podem ver aqui, bônus de login a gente pegou 10 mil GPs Daqui a dois dias a gente ganha 50 moedinhas E não apareceu aquela questão dos bônus da Tipos Liga Asiática, né? Eu acho que a gente completou a promoção Aqui na minha caixa de entrada tem 9 itens Aqui são duas mensagens, problema no ímpeto Aqui ó Caso 1 Aumentos nos atributos dos jogadores não são aplicados em jogadores de linha com condição normal Quando a barra de resistência estiver em 66% ou mais Isso só acontece se o técnico escolhido tiver proficiência de 65 a 79 no estilo de jogo aplicado Caso 2 Aumentos no atributo de curva não são aplicados quando os jogadores são escolhidos para chutar direto Ou dar um passo pelo alto em faltas e escanteios Aí a economia comentando que pretende corrigir no começo de outubro e tal Eu tava por fora desse erro aqui E aqui na caixa de entrada, vocês podem ver Renovação de contrato de 10 dias, eu ganhei 15 Porque acho que era 3 pra cada jogador ímpeto Provavelmente eu tinha 5 jogadores com ímpeto quando aconteceu aquela questão Mas bacana, né mano, da gente ter ganhado essas renovações Mas a economia tá de brincadeira com esses erros E aqui pra baixo a maioria é GPs E aqui embaixo tem 1000 de XP também Essas renovações de contrato ajudam demais Ganhei aí 150 dias de renovação Mas a economia tá de zoos com esses erros Deixa eu já prosseguir aqui pra gente conferir Aqui galera, cartinhas especiais aqui da Liga da Turquia, né Aqui o Potter W com o Mbappé, Cristiano Ronaldo e Scoville A gente vai conferir a caixa completa E aqui pelo jeito a Konami colocou os novos técnicos Dubai de Munique, do Milan e da Inter de Milão A gente vai conferir os pacotes também Aqui na loja Pontos eFootball Aqui o Uniformes hoje tá parecendo o Ronaldinho Com esse abadá aqui pra gente participar da mecaneta da Konami Tem tempo, mano, tem tempo que a Konami colocou esse uniforme aqui pro eFootball Tá na hora de colocar mais, né Aqui nos jogadores Antigamente aparecia a foto do Bebeto nessa página, né Aí hoje não apareceu Eu achei que a Konami teria adicionado algo Mas por enquanto As últimas adições aí foram o Bebeto, o Belly e o Albert Ferrer Os três tem um gameplay interessante Principalmente esse Albert Ferrer Nessa parte aqui do Pontos eFootball Tinha a foto do Bebeto Aí hoje sumiu Aí eu achei que poderia ter tido alguma adição na loja Aqui na parte do Authentic Team Tinha um evento da Champions League Asiática Agora tá sem evento nenhum Aqui vamos conferir o Dream Team Aqui os eventos Já vi ali que tem evento da Liga Turca Aqui ó, evento da Liga Turca contra a Máquina Valendo aí o giro gratuito lá no POTW, né O POTW das Seleções National 19 de Outubro Aqui ó, dá pra ganhar bilhete da Superliga 60 mil GPs E um giro gratuito lá no POTW da semana Aqui o desafio da Liga Turca contra os usuários Provavelmente valendo 50 moedas em futebol Aqui ó, 50 moedas em futebol Um treino de habilidade E depois mais dois treinos de habilidade Sempre bom fazer esses desafios que dão moedas gratas Aqui o desafio Europa Clubs Já estava Aqui o desafio On Limited Já estava também E esse Victory Run é contra a Máquina Já tem um tempo que ele tá aqui também Inclusive eu tenho que fazer Só passar o olho aqui no plano de jogo A gente testou essa cartinha do Pepe Na última Gameplay Como vocês podem ver 99 de Dedicação Defensiva 99 de Agressividade 94 de Desarme 97 de Talento Defensivo Cartinha bem interessante do Pepe No caso, pra mim aqui não é tão interessante assim Que questão de velocidade e aceleração Mas pra quem joga com a linha defensiva baixa Essa carta do Pepe é muito boa E aqui o The Burn Já comentei com ele aqui no canal também Ele veio pro TW Da Champions League na semana passada Se não me engano Vale muito a pena, mano Gameplay dele é muito boa Vocês podem ver aqui, ó Resistência 91 Contato físico 94 Velocidade 82 Desarme 90 Agressividade 96 Dedicação Defensiva 92 Talento Defensivo 89 Cartinha bem interessante aí do The Burn Lembrando que ele tem 2 metros e 1 Além dele ter uma gameplay boa Ele ocupa muito espaço no No campo, né Aqui o banco Simbora prosseguir Aqui, galera Vamos dar uma olhada nos pacotes primeiro Galera, quem puder fortalecer no like Se inscrever no canal Me ajudar a compartilhar esse vídeo Agradeço demais, mano Aqui, ó Quando eu me adiciono Dubai de Munique Do Milan E da Inter de Milão O Arsenal Manchester e Barcelona Já estavam aqui Aí todos o mesmo preço 1.500 moedas Vamos dar uma olhada Nesse Dubai aí Ali ó, galera Esse pacote vem com o técnico Thomas Tuchel Com o ímpeto Contato físico Ele também tem Um dos jogadores do Dubai de Munique Efeitos do ímpeto Mais um De aumento no atributo Contato físico De todos os jogadores do time Aí ele tem 85 De ir por fora É o estilo de jogo do técnico Esse pack Dubai é interessante Porém Esse estilo por fora Não é todo mundo Que utiliza, né Aqui os jogadores do pack O Pamecano Inato Nível 20 Cartinha bem interessante Aqui o Kimishi Inato Nível 26 Cartinha bem interessante também Aqui o Kimenjai Inato Nível 20 Aqui as habilidades do Kimenjai Aqui do Kimish E aqui do Pamecano Aqui o Mazraoi Vai ter Nível 24 Aqui o Goresca Cartinha bem interessante Vai ter Nível 26 Boas habilidades do jogador Aí do Goresca Aqui o Urik Vai ter Nível 29 Eu acho que a pronúncia do nome dele Aquela Mas eu tenho certeza também não Aqui o Thomas Miller Vai ter Nível 29 também Aqui o Kingsley Coman Vai ter Nível 26 Cartinha interessante do Coman Aqui o Leirói Sané Vai ter Nível 25 Já tá com 85 de aceleração Aqui as habilidades dele Aqui o Davis Vai ter Nível 28 Boas habilidades do jogador também Alfonso Davis Aqui o Harry Kane O Furacão Inglês Tá no Baio de Munique agora Tá metendo gol pra caramba Finalização 84 Vai ter Nível 29 Dá pra colocar 12 pontos Em finalização dele Deixar a finalização 96 Aí na hora do plano de jogo Ela pulou pra 98 Finalização muito alta aí Do Harry Kane Aí tá aqui as habilidades dele De jogador Os outros pacotes Galera Eu vou passar um pouco mais rápido Pro vídeo não ficar Tão grande assim Aqui ó Pacote do Milan O técnico tem ímpeto É o Pioli O técnico tem ímpeto Em desarme Aumento de mais um No atributo desarme De todos os jogadores Aí esse técnico Aqui é contra-ataque rápido É a tática que eu utilizo Caso eu for pegar Algum técnico com ímpeto Esse aqui eu acho interessante Além de que Aumenta o desarme De todo mundo Mas eu não tô muito Afim de pegar técnico Por ímpeto não Mas caso eu for pegar Se for pro estilo de jogo Esse aqui que faz mais sentido Pra gente aqui Aqui o Loftus Check O que já é Não sei a pronúncia Do nome dele direito Aqui o Olivier Giroud Cartinha do centroavante Já teve um pote daba Que ele veio com cartinha Que faz a Jogando gol também Cartinha de goleiro Aqui o Pulisic O Theo Hernandes Aqui o Rei Dinders O Krunic Aqui o Calabria Lateral direita Aí do Milan Aqui o Tio O goleirão Mainan Goleirão francês E aqui o Rafael Leão Eu tenho um jogador Depois eu vou trazer Até gameplay com ele Eu tenho um jogador Especial Daquelas caixas Com época e tal Eu peguei um jogador Especial Se não me engano É o Okafor Do Mila Aí o pessoal tá falando Comigo pra trazer Gameplay Que ele é muito bugado E tal Que a cartinha dele Pro GPS é muito boa Imagina a cartinha especial Que eu tirei Aí no caso O Okafor é do Mila E ele não tá Aqui nesse pack Aí logo logo Eu trago gameplay com ele Que eu tenho Aquelas cartinhas especiais Que vem junto Com Nas caixas Dos Legends Épicos Acho que foi na época Do Cevchenko Eu acabei tirando Esse Okafor Lá na caixa E teve uma caixa Também que eu tirei O Caicedo especial Logo logo Eu vou trazer vídeo Evoluindo aí Tanto o Okafor Quanto o Caicedo O pessoal já tava Comentando comigo Que são muito bons E tal Aí até hoje Eu não trouxe A gameplay Aqui o pack Da Inter de Milão O ímpeto É em resistência Mais um De aumento No atributo Resistência De todos os jogadores Esse ímpeto É interessante Aumentar aí Resistência E é contra-ataque Rápido também Aí caso Eu vou pegar algum Esse aqui também Faz sentido pra mim Que é a tática Que eu gosto De utilizar Aqui o lateral direito Do Dumpfries Ou Dumpfries Aqui o Tio Han Cetravante Foro C Bate nível 25 Na minha opinião Eu tinha que evoluir mais Aqui o Fratese O Salianoglu Rakan Salianoglu Aqui o Barella Joga muito Bate nível 28 Essa cartinha dele aqui Inclusive eu peguei ele Pra TW da Champions Esses dias Aqui o Darmian O DeVridge Aqui o Dimarco Lateral esquerdo Gameplay do Dimarco Bem interessante Tem gente que tem ele Showtime Na minha opinião Aquelas caixas Showtime Não tão valendo a pena Mas tem gente Que tem as cartinhas Aqui o Sommer O Sommer Esses dias Estava no No Baio de Munique Agora tá na Inter de Milão Aqui o Zagueirão Bastoni Vai nível 20 Gameplay interessante E aqui o Lautaro Martínez O Lautaro Martínez Já deve ter 44 cartas dele Especial no EFootball Mas Tem uma gameplay bacana Vai nível 28 Mas eu creio que todo mundo Já tem alguma cartinha Quem joga mais tempo Todo mundo já tem Alguma cartinha especial Do Lautaro Pacotes interessantes Galera Qualquer coisa Eu tento fazer um vídeo Da análise Fazendo uma análise Mais profunda De todos esses pacotes Novos Que a Konami Adicionou Na minha opinião Esses pacotes Tinha que custar 900 moedas Ou menos Tá um pouquinho puxado Essa questão De eles custarem 1500 moedas Aqui jogadores especiais Para pessoas especiais Deixa eu fazer Um pack aqui Na caixa do Drogba Só pra gente testar Nossa sorte hoje Aí ó galera As bordas do estádio Essas aí ó Estão claras Quando estão claras É jogador normal Eu já tentei explicar Isso aqui algumas vezes E tem Tem alguns inscritos Que ficam me perguntando Porque não entenderam ainda Depois eu vejo Se eu posto fotos Na comunidade Mostrando O estádio escuro Quando é especial E o estádio claro Quando é jogador normal Pra ficar mais Fácil de vocês saberem A diferença do contraste Muita gente já pegou Inclusive foram inscritos Que me mostraram Essa questão Como é que faz Pra saber antes Mas tem alguns Que não entenderam ainda Aí qualquer coisa Eu tento postar lá Na comunidade Porque o pessoal Tá rapidinho Pra fazer vídeo Mas na minha opinião Não faz muito sentido Ter um vídeo Explicando isso não Que o vídeo Teria tipo 50 segundos 1 minuto Aí seria tão interessante Assim não Aqui eu vou fazer Fiz um pack só Não demos sorte Tiramos aí O Alexandre Brasileiro Aqui a caixa Da Turquia Da Superliga Da Turquia Aqui o Rousey Quem quiser conferir As habilidades certinho Só dar um pausa No vídeo Aqui o Bar O Ziyech O Zayek Aqui o Tait O T.N.Dombele Gameplay desse cara É muito boa Vai ter nível 36 Esse aqui Caso vocês tirem Vale a pena evoluir Vale a pena testar Ele jogava no Tottenham Se não me engano Aqui o Benkovic O Bailey Zagueirão aí Que já jogou No Manchester United Aqui o Oxlade Chamberlain Belo nome Aqui o Fred Já jogou no United Também Brasileiro Fred Aqui o Angelino Angelino E aqui o Livakovic Se não me engano Aquele goleiro Que atrapalhou o Brasil Na Copa do Mundo Vai ter nível 21 Carta interessante aí Do Livakovic Já com 82 De reflexo E aqui galera O tão esperado Pote W da semana Com Cristiano Ronaldo E Mbappé Provavelmente Vou fazer um ou outro PEC aqui no Pote W Na atualização de hoje Pra gente conferir Nossa sorte Aqui o Mbappé Cristiano Ronaldo Scov Vamos ver aqui A caixa toda Aqui o Mbappé V de PTE Cristiano Ronaldo De CA Vamos conferir As habilidades aqui O Mbappé Com 96 De velocidade 95 De aceleração 86 De finalização Veio com Ala produtiva No estilo de jogo Cartinha bem interessante Aí do Bapp Aqui o Cristiano Ronaldo A gente achou Que ele viria Com o overall 96 Veio 95 No plano de jogo Tem chance dele Pegar 99 Mas desse jeito Que veio aqui Pode ser que ele Pegue 98 90 de finalização 83 de velocidade Tá aí a face do homem Sim Boas habilidades aí De jogador Pra quem não tem O Cristiano Ronaldo ainda Pra quem não tem Nenhuma cartinha Dele Essa aqui Tá interessante Aqui o Laporte 88 de desarme Aqui o Carlson 92 de velocidade Aqui o Wilson O Salai Aqui o Skov O Vlaciodimos Goleirão grego 92 de reflexo Tem 1,88 Não é tão alto Assim né Pra goleiro Tem goleiros aí Com mais de 1,90 Mas 1,88 É alto Gameplay dele Provavelmente é boa Aqui o Otamendi É uma carta dele Mano Tava quase dando Uma voadora Um golpe de taekwondo 90 de talento defensivo Boas habilidades aí Do Otamendi Aqui o Lokebakio Inclusive na previsão Que a gente postou Tinha a carta do Lokebakio 92 de drible 98 de velocidade 95 de aceleração Essa velocidade dele Vai pra 99 No plano de jogo A aceleração vai pra 97 Cartinha muito rápida Aí do Lokebakio Aqui as habilidades dele De jogador E aqui a cartinha de volante Do Godoa 90 de controle de bola 93 de passe rasteiro Aceleração 77 Desarme 83 Cartinha bem equilibrada Aí Um meia versátil Da seleção da Alemanha Boas habilidades aí Do Godoa Galera Eu vou fazer Um ou dois pecs Aqui nessa caixa Só pra gente testar Nossa sorte Deixa nos comentários aí Quem que vocês tiraram Lá na caixa do Drogba Quem que vocês tiraram Aqui na caixa do POTW Como é que foi Os pecs aí de vocês E em questão dos técnicos Comenta aí Se vocês pegaram Algum desses novos técnicos Com ímpeto Se tá valendo ou não A questão da gameplay Aumentando atributos De todos os jogadores Camisa 14 aí Da Espanha Tiramos o Laporte Acho que eu vou Finalizar o vídeo por aqui Aí quando a gente tiver O pack grátis A gente traz Mais pack opening No POTW Tentando tirar o Mbappé Tentando tirar o Cristiano Ronaldo No nosso primeiro giro aqui Veio cartinha boa O overall Dentro dessa caixa aqui A cartinha do Laporte É uma carta boa Mas poderia ter vindo o Bappé Ou o Cristiano Ronaldo Por exemplo Galera Eu vou ficando por aqui Quem puder fortalecendo o like Se inscreva no canal Me ajuda a compartilhar esse vídeo Muito obrigado por tudo Abraço Até a próxima Falou